Bolhufas 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 Sobook é bterbentapamba Pós-e-b de pizep Não tem problema Não tem problema Espeta, vamos, é lá E não tem problema Não tem problema Espeta, vamos, é esperta, vale Pando coisas, é lá Espeta, pata, pata Mariaba, bababa, bababa Capuaba, casueira Vão me procurar na lava, na gruta da mangabeira Quarta-feira de manhã Quarta-feira de manhã Quarta-feira de manhã Ei, mano, rouba Quarta-feira de manhã Caparampam, topou que bebo, você percarando que você Não põe papai, não põe papai, não põe papai Não põe papai, não põe papai, não põe papai Não põe papai, não põe papai, não põe papai, não põe papai Pô, espelha aí Esmatac, tac, 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 tac Mariaba, bababa, bababa, catuaba, cachoeira Vão me procurar na Lapa, na Gruta da Mangabeira Quarta-feira de manhã 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 Quarta-feira de manhã